Começando do nada, episódio de número 70. E aí galera, tranquilaço, bagaço. Alex, no último episódio a gente estava falando sobre definir, indefinir, e também você falou sobre relacionamentos, e que, por exemplo, a gente pode tomar hoje uma posição, por exemplo, só que, na realidade, essa posição sempre fica em aberto, porque, como você disse, é o tempo que vai mostrar o que realmente aquilo significa, e, em última instância, isso nunca chega a significar alguma coisa definitivamente, porque isso está se transformando permanentemente. O que eu percebo, assim, vou usar a palavra vínculo, que a gente possui um vínculo com as pessoas, com grupos, com grupos de diversos tipos, né, grupo de pessoas, ou o grupo, sei lá, o país, o mundo, e, ou, sei lá, da sua profissão, e que esses vínculos, eles são uma coisa que a gente não escolhe. Então... Nós não. Então, eu vou colocar a diferença, assim, os vínculos, a gente não escolhe porque, da minha percepção, o que eu escolho, o que eu posso escolher, de uma forma relativa, é como eu vou me relacionar com você, por exemplo. Então, é diferente, assim, esse vínculo, porque, desde de um aspecto que, pra gente, é inconsciente, esse vínculo que eu tenho com você, ele tem um propósito, que vai além do que eu, pessoalmente, possa reconhecer. Então, a questão é que a nossa relação, ela pode mostrar mais e mais do que esse vínculo tem a dizer. Mas, assim, o vínculo não fui eu que escolhi, porque eu não tive o controle, por exemplo, de esbarrar em você um dia. Eu fui trabalhar no lugar, você trabalhava lá. Essa não é uma escolha minha. Então, eu não... Tem sete bilhões de pessoas no mundo, eu não posso me escolher, me relacionar com todas, mas eu tenho um vínculo com todas. Então, a forma como esse vínculo vai se expressar, ela não depende de mim. Na verdade, o que esse vínculo significa como uma coisa mais profunda. Então, a gente está... Às vezes você, por exemplo, pode estar fazendo... Você pode estar tabelando aí com várias pessoas que você, sei lá, você trabalha num call center e responde... É chamado, você digita no seu atendimento. Então, você está se comunicando com várias pessoas, mas você não chega nem a reconhecer. Agora, em algum... Alguma parte inconsciente da gente, está tendo uma relação entre essas pessoas que, às vezes, vai mudar o curso da vida da pessoa ou vai... Vai dar um input para ela, vai... Então, assim, tem essa parte que a gente não controla, não consegue ver. e agora que nessa relação a gente pode ir fazendo é vendo mais e mais, mas nunca chega... A gente nunca chega a ver tudo. A gente nunca chega, por exemplo, que nem, sei lá, com a sua família ou as pessoas que você convive mais proximamente, você sempre vai descobrindo outras coisas sobre as pessoas e essas pessoas vão sempre mostrando mais coisas para você. Então, isso nunca acaba de se... Então, o que você pode escolher, mas, que nem você estava falando, ah, eu posso escolher, eu vou terminar a relação. É isso, mas o vínculo, ele continua ali atrás e continua influenciando você. Por mais que você possa falar, eu vou terminar a relação ou eu vou até a casa da pessoa. Essas coisas, assim, você pode controlar, na minha visão, uma coisa muito pequena. E o que tem para dar que está inconsciente é muito mais profundo, que você não entende? Eu penso que certas definições, elas precisam, sim, acontecerem, certo? Dentro de um determinado espaço de tempo. Mas elas, principalmente hoje, eu penso assim, elas estão em constante transformação. Não adianta você querer deixar uma coisa estável. você é... Bom, eu sou abrindo um parênteses, uma coisa muito pessoal. As pessoas dizem assim, ah, eu tenho, fulano de estar meu melhor amigo, fulano de estar minha melhor amiga. Cara, eu nunca tive isso, assim, de melhores amigos, assim. Para mim, tem amigos que eu amo, tem amigos que eu não amo tanto, tem amigos que eu, em determinado momento, em determinada fase da vida, eu odiei. Justamente por isso, eu acho que não tem como se definir certas coisas. Os mesmos, os meus amigos que eu já odiei, e eu não sabia por que odiava, mas hoje já sei. E isso também é parte de uma definição, e que na verdade, na verdade, nunca houve exatamente uma coisa definida entre os meus amigos, por exemplo, os melhores amigos. Todos os meus amigos têm uma escala muito individual, assim. Mas eu defini-los como alguém que eu não me relacionaria, isso fez com que eu restringisse, claro que a gente não tem controle, mas eu restringisse os vínculos. Era uma forma, assim, do meu eu controlador querer manipular certos relacionamentos, certas formas de me doar ou de receber alguma coisa. penso que para se criar vínculos, muitas vezes, há de haver primeiro uma separação do seu eu emocional, e ao mesmo tempo uma permissão, além do lógico, para que você crie esse vínculo. por exemplo, eu tenho uma amiga que, cara, a gente jamais seria amigo se ela tivesse comigo numa, sei lá, numa mesa de bar, por exemplo, numa roda de amigos, enfim, que não exigisse uma atenção particular, ela jamais seria minha amiga, assim. a circunstância na qual a gente se encontrou e pôde estabelecer uma conexão que levou a esse vínculo, cara, a gente é muito diferente, assim, nossas personalidades são extremas, assim, às vezes. Mas o que eu entendo hoje é que a gente se permitiu ir além daquilo que a gente percebia um do outro. e hoje a gente tem um vínculo muito mais saudável, muito mais forte, a gente, às vezes, daqui e ali, dá uma voadora um no outro, mas a gente entende que isso é parte do processo de se permitir fortalecer esse vínculo. E isso é muito importante, assim, é como se, como se não, a todo momento, você falou, às vezes, os relacionamentos inclusive com os nossos familiares e tal, tem disso também. Os nossos familiares estão em, é como se eles estivessem em camadas que eu pudesse acessar e tem outras camadas que eles querem que eu acesse, mas nem eles mesmos sabem como fazer isso para que a gente crie um vínculo. Mas conforme o tempo vai passando, conforme certas coisas vão se revelando, conforme as pessoas, a gente, vai se permitindo estabelecer esses vínculos, a gente vai alcançando essas camadas das pessoas. E aí, a gente começa a entender que nem tudo é o que parece ser, nem tudo aquilo que a gente vê é. E aí, é o momento que a gente começa a ir além do lógico, ir além daquilo que se define, seja somente por palavras, ah, porque fulano de tal falou tal coisa e isso define ele, ah, porque fulano de tal se arruma de tal jeito e isso define ela, ah, porque fulano de tal tirou uma selfie nua e isso define ela. cara, isso são só peças dentro de um quebra-cabeça gigante que você está trazendo interpretações baseadas nelas, isoladas. E você precisa, você precisa não, óbvio que ninguém precisa de porra nenhuma, estou dizendo que é importante, é importante juntar todas essas peças que são às vezes muito contrastantes assim e é meio que preto e branco, mas elas fazem, elas podem vir juntas e você, e é importante ter esse entendimento, ir além do que é lógico para poder, para poder aprimorar esse vínculo. A forma como eu vejo o vínculo não é isso que a gente está tratando quando a gente, por exemplo, fala, a gente está fazendo esse podcast, então esse vínculo não é isso que a gente está vendo, para mim o vínculo é essa conexão invisível, é assim que eu vejo o vínculo, porque, por exemplo, vamos dizer, você trabalha em uma empresa com uma pessoa, e daí, por algum motivo, essa pessoa vai ser demitida e ela vai para outra cidade. Então, esse lugar de onde essas transformações estão sendo criadas e que está definindo como esses vínculos vão se comportar ou aquilo que eu falei de você estar andando e você esbarra em alguém, então, existe um propósito que está por detrás das coisas, então, e não são só com as pessoas que a gente gosta. Exatamente. Porque, porque assim, pode ser aquele seu chefe chato ou uma pessoa que você está andando e te assalta, isso é um vínculo, só que não é, é assim, o vínculo visto dessa maneira como essa coisa invisível, ela não tem como ser fortalecida, porque ela é muito forte, porque ela é inconsciente. O que eu posso é reconhecer o que esse vínculo está trazendo para mim? É assim que eu enxergo. Então, por exemplo, que nem o caso que a gente falou, quando a gente, lá atrás, a gente conversava e tal, a gente não imaginava que a gente ia fazer isso, então, não é uma questão de a gente trabalhar a nossa relação, é alguma coisa assim, inesperada que surge, então, tem aquelas pessoas que você acha que você vai fazer alguma coisa e não faz, a outra que você disse que nunca ia querer fazer, e também tem o fato de que às vezes os melhores vínculos não são aqueles que a gente sente como saudáveis, porque justamente naqueles momentos que você é colocado com aquela pessoa que você não gosta e não sei o que, que você vai estar vendo coisas, você vai descobrir coisas que você não descobriria dentro dessa relação saudável, gostosa, que eu... então, da onde veio isso, né, esse elemento surpreendente? Então, pra mim, eu coloco o vínculo nesse lugar, é um lugar que a gente vai descobrindo e, novamente, assim, a gente tem um vínculo com todo mundo, porque tá tudo ligado, então, a questão é que alguns vínculos, eles vão se expressar e vão se tornar visíveis pra mim, mas, eu vejo isso, é como se a gente pudesse tirar mais coisas, mais informação dos vínculos, mas não é de fortalecer, porque, tipo, não sei, assim, eu vejo essa palavra, fortalecer, pra mim, não tem muito sentido, porque, o que que seria fortalecer um vínculo na sua visão? Pra mim, bom, por exemplo, assim, vamos dizer, por exemplo, assim, eu me relaciono bem, sei lá, com o meu pai, então, você não concorda com a ideia de fortalecer vínculos, isso não existe? Eu vejo que as pessoas falam disso, mas eu não concordo, porque, por exemplo, eu me relaciono bem com o meu pai, então, às vezes pode ser que pra eu conseguir viver esse vínculo, talvez eu tenha que, em algum momento, me dar menos bem com ele, por exemplo, vínculo, então, assim, eu sempre me dei muito bem com o meu pai, então, se eu me dar melhor com ele, se eu me aproximar mais, eu vou estar fortalecendo o vínculo, eu acho que não é por aí, assim, um dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu vejo uma vez por ano, mas o vínculo tá intacto, não tem a ver com eu ver ele ou não ver, não tem a ver com eu estar mais próximo ou não estar, então, o vínculo, é como se ele tivesse um lugar próprio, que não sou eu que vou, por exemplo, eu poderia, se eu fosse, eu poderia pensar, nossa, eu só vejo ele uma vez por ano, não, vou fortalecer o vínculo, vou ver mais, e não era pra ver ele mais, então, assim, eu não vejo isso como fortalecer, fortalecer, talvez eu trocaria essa palavra, é de eu conseguir compreender qual que é o propósito da nossa relação, então, tipo, qual que é a distância que eu tenho que estabelecer de você pra conseguir extrair o máximo dessa comunicação, é ver você, por exemplo, que nem agora a gente está tendo uma frequência de, eu entendo que, da onde vem essa expressão fortalecer o vínculo, só estou falando que, às vezes pra mim não faz sentido, mas que nem agora a gente está se vendo com bastante mais frequência, está se falando, então, porque parece assim, que tem algum potencial que faz com que a gente se aproxime, agora, parte disso a gente reconhece e parte disso a gente não sabe, porque ainda não se expressou, então... Agora, eu penso assim, que alguns vínculos, eles podem acontecer de forma natural, de forma naturalmente fluida, sim, aquela coisa de bate a liga, você, sei lá, se encontra com algo, você é novo no trabalho, sempre tem uma pessoa que você bate o olhar e você se identifica, assim, de cara, tem gente que você se identifica de cara, mas depois você começa, a pessoa começa a te encher o saco, você começa a te encher o saco da pessoa, enfim, mas pode sim também ser algo inesperado, que você, que você, não é que você crie, porque o vínculo já existe realmente, mas eu parto do ponto onde você se permite criar esse vínculo além daquela, além da aparência, além da forma de falar, além da forma de agir, é quando você percebe a pessoa, é como se você estivesse olhando para uma pessoa a nível de alma mesmo, assim, não sei se essa é a expressão certa, mas tem sim pessoas, por exemplo, do que eu, a maioria das pessoas que eu falo hoje, elas estão online, e tem pessoas assim, que a gente não se vê há mais de um ano, e cara, é incrível como o vínculo permanece, algumas dessas pessoas, alguma frequência mudou, algum nível de entendimento da própria vida mudou, mas sim, existe esse vínculo, ele está permanente ali, a gente pode, e acredito que a gente possa sim, participar desse vínculo conforme a gente, à medida que a gente se permite participar disso, mas, essa participação não é uma coisa que parte somente de mim, não adianta eu querer fazer esse vínculo, fazer o usufruto desse vínculo, que é aquilo que você falou, de fortalecer o vínculo, não, não é fortalecer o vínculo, é de fazer o usufruto do melhor potencial que esse vínculo oferece, ele tem que ser um canal de abertura entre as duas partes, senão, você, ou você alcança o nível da pessoa, ou a pessoa alcança o seu nível, senão as coisas não vão fluir da forma que deveriam, não sei, nem se deveriam é a palavra certa aqui, mas, muito provavelmente acontece que, é mais ou menos assim, a relação que você tem com o seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, é uma relação que pode ser estabelecida com mais de uma amiga, ou mais de uma pessoa que você conhece na sua família, no seu trabalho, seja lá onde for, esse vínculo, ele pode ser estabelecido, falo isso, obviamente, baseado em fatos reais, de coisas, por exemplo, esse ano foi um ano de muitas descobertas para mim, eu achava, na minha cabeça, eu tinha aquela filosofia de que, pô, tem gente que, assim, a gente clica e a coisa acontece, não, mas tem gente que, teve pessoas esse ano que, assim, a gente nunca, eu e Guilherme, nós somos exemplos disso, um dos exemplos, tipo, a gente nunca, tipo, se permitiu um vínculo, e, ou a gente, ou a gente se encontrou num determinado nível de vida onde a gente está curtindo as mesmas coisas, ou coisas semelhantes, ou está filosofando numa mesma frequência, seja lá o que for, buscando esse autoconhecimento, essa coisa da descoberta da realidade, tal, isso é um nível que a gente fala hoje que traz esse vínculo, que traz uma participação melhor desse vínculo, mas se eu, ah, pô, vou, ah, o belo dia eu vou ligar para o Guilherme para a gente ser amigo, isso não existe, entendeu? Assim, sei lá, se bem que antigamente era a forma da gente fazer amizade, assim, né, tipo, você quer ser meu amigo, mas aí, a partir daí, fazer o fruto desse vínculo que já existia antes de vocês serem amigos, né? Eu percebo assim, que as pessoas com quem a gente se comunica tem como uma informação para dar para a gente, alguma coisa para ensinar, que às vezes, muitas vezes, ultrapassa o que a pessoa quer ensinar ou o que ela acha que ela quer ensinar, isso são coisas fora do conhecimento, muitas vezes, de controle da pessoa, muitas vezes, vão ser por situações ou experiências, e que há pessoas que você vai ter uma relação mais intensa durante um tempo e parece que chega um momento em que é como se essa comunicação já tivesse dado os seus frutos. Então, e daí, talvez, essa intensidade cesse ou diminua e você estabelece uma distância, mas esse vínculo continua ali te informando. Então, por exemplo, os meus amigos da faculdade, eu fiquei 17 anos sem vê-los. E quando eu fui encontrar, eu vi que esse vínculo estava ali, que ele existia. Mas isso não queria dizer que eu tenho que ficar encontrando eles toda semana. então eu vou eu vi o ano passado e vou ver de novo. Então, e alguma coisa eu tiro disso. Não sei nem exatamente o que, mas para mim não teria o porquê eu falar, não, então você tem que ficar encontrando eles, por quê? E às vezes não, às vezes tem uma pessoa que elas vão passar a vida inteira juntas e parece que essa troca de comunicação nunca cessa. Então, assim, da onde veio isso? Não é você que escolhe, porque às vezes você encontra uma pessoa e você fala, nossa, vou ficar a vida inteira com essa pessoa. Não, três semanas depois, três semanas depois você quer ser pulado na ponte. Então, é muito, muito, muito relativo isso. É difícil falar as coisas pessoais nesse podcast, mas valeu, tá valendo. E daí, assim, eu não vejo que você vai alcançar o nível da pessoa, eu acho que, assim, as pessoas vão, você vai se colocar em um nível, vai se aprender a colocar em um nível com cada pessoa, você vai ver qual que é a posição que você tem que adotar. é isso que eu quis dizer, não é? Não quer dizer que a gente esteja no nível assim, ou abaixo, não é um nível que você realmente é um nível, não é um nível de constatação de rádio. Mas não no mesmo, nível, cada pessoa vai encontrar a sua posição como se fosse relativa. Porque, é, e acho que isso que às vezes, acho que às vezes, isso que pega pra mim dessa expressão fortalecer o vínculo e essa forçação de barra que tem de que todo mundo tem que estar no mesmo nível, que todo mundo tem que estar na mesma onda, que todo mundo tem que estar e não é assim. é uma comunicação meio, essa comunicação tipo, na família, tem que estar todo mundo junto, não. Se você quiser estar lá, sim, se não, não. Até que, no Natal, né? É, dependendo da família todo final de semana. mas, assim com tudo, então, é, as pessoas, como elas são, todas são tão diferentes umas das outras, elas vão ajudar você a se posicionar e você, tipo, descobrir quem, quem você é, né? É, isso que você falou é interessante, porque, é, isso, você tem encontrado os amigos na faculdade, por exemplo, isso não quer dizer que, pô, 17 anos depois tá todo mundo de boa, todo mundo brother, e tal, mas, isso não quer dizer que você tem que ficar encontrando eles, se sente vontade, todo mundo tá numa boa, beleza, mas, a partir do momento que, todo mundo fica à vontade de se encontrar, mas, em um determinado momento, se torna uma certa, ah, não, não vou dizer obrigação, mas um, um hábito, até que ponto esse hábito, ah, ele é, ele, entre aspas, fortalece o vínculo, entendeu, até que ponto ele faz você participar melhor do vínculo, até que ponto faz isso, o vínculo extrair o melhor de você, sei lá, não é que isso tenha que ser, não, se a gente se encontrar, a gente tem que extrair o melhor um do outro, não, não é assim, é participar, é participar, tá, e às vezes, eu já, eu já vi, eu já me vi em certas situações, por que eu tô falando isso, porque eu já me vi em certas situações, onde, ah, tipo, não tem nada que fazer, mas a galera me convidou pra tocar, então, beleza, eu vou pra lá, tipo, é como se fosse matar o tempo, não é assim, entendeu, às vezes, aquele tempo que você não queria estar, lá com ele, você poderia fazer o sufruto sozinho, por exemplo, com coisas suas, entendeu, E aí, se não entendesse, se as pessoas não entendessem, dane-se também, entendeu, tipo, você tá fazendo aquilo que você quer. Ok, então, vamos encerrar esse, vamos desfortalecer, vamos, vamos enfraquecer o vínculo, essa transmissão, beleza, é, a gente também, tem isso, né, esse vínculo com pessoas que, que a gente não tá vendo, assim, eu não sei quem que eu ouvi cada, cada episódio, se ouve ou não ouve, e existe um vínculo aí, como, é, eu tô fortalecendo o vínculo, como que eu vou saber, entende, é uma coisa muito misteriosa. Eu prefiro acreditar que o vínculo já tá lá, e você pode fazer ou não o sufruto disso. Mas é isso aí, galera, mande uma mensagem pra gente, manda um, manda um abraço, manda algum comentário estambólico, fique à vontade aí, beleza, um abraço. Abraço.